Eu gostaria de colocar, já começando aqui a minha fala, o vídeo de entrevista do presidente do PRB. É dois minutos e nove segundos. Vamos ao vídeo? Marcos, o senhor é advogado e é professor de direito. Há uma discussão no Brasil hoje para se criar o tipo penal de terrorismo. O secretário da Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, trouxe uma proposta de se criar o crime de desordem pública em manifestações. O senhor acha que para enfrentar as manifestações, para lidar com elas, com esse fenômeno novo que a gente tem no Brasil, a gente tem que, eventualmente, criar mesmo, a gente precisa de uma lei de terrorismo, precisa de novos tipos penais? Ou o senhor acha que com o que a gente já tem na atual legislação, a gente daria conta de enfrentar eventuais abusos, de punir a violência, por exemplo, nas manifestações? Eu sou um crítico da forma, a meu ver, desorganizada que se cria leis no Brasil. Cria-se lei de mais e pratica-se de menos. Se se praticasse as leis, se se colocasse em execução as leis que já existem, elas já seriam suficientes para dar a segurança jurídica que se precisa. O problema é que surge um fenômeno social novo e o Congresso já vai lá e legisla em cima daquela situação momentânea. Legislação de pânico, que é ruim, né? Muito ruim e acaba, muitas das vezes, criando uma legislação anômala, uma legislação mal feita. Só para você ter uma ideia, Kennedy, recentemente eu fiz uma pesquisa e discuti isso com os meus alunos na faculdade, 70% das ações diretas de inconstitucionalidade propostas no Supremo Tribunal Federal do Brasil, 70% são declaradas inconstitucionais, total ou parcialmente. Se 70% das ações que são atacadas no Supremo por um vício de inconstitucionalidade são declaradas parcial ou totalmente inconstitucionais, significa dizer que a qualidade legislativa não está muito boa. Falando em manifestações, existem projetos na cidade que não funcionam, tal como a divulgação do trabalho contra a pedofilia, que tem aumentado de muito, isso em âmbito nacional, em todos os lugares tem aumentado esse número. E nós temos leis na cidade que amparam e devem ser divulgadas. Existem várias crianças que são abusadas, deveria ter nas escolas mais divulgação a respeito disso, porque nós estamos aí em um mês que deve ser divulgado, porque existem muitas crianças sendo abusadas, trabalho escravo e assim vai. E muitos familiares não querem denunciar o agressor também e denunciar aqueles que abusam dessas crianças, por temer deles serem presos. E deve ser, sim, falado e anunciado sem medo, porque, afinal de contas, é uma criança inofensiva. Eu gostaria que colocasse o PRB Jacareí, uma foto? Está aí o PRB Jacareí, pode deixar por gentileza. Os que não gostam de política são governados pelos que gostam. Felices, suas ideias são importantes para o crescimento da cidade. Pode deixar por gentileza esse slogan? Pode deixar? O PRB está com o novo presidente, Youssef Tarrá, uma grande liderança na cidade. Eu quero aqui deixar o meu alô, um abraço ao Youssef, e se colocando à disposição. Esse vereador, enquanto vereador do PRB, Partido Republicano, está à disposição para lutar juntos aqui na cidade de Jacareí, e, com certeza absoluta, a nossa cidade há de crescer a cada dia a mais. Temos aí o gabinete online também, uma foto, está aí, você pode anotar, pode mandar dúvidas, sugestões, você quer uma orientação. Esse vereador está de portas abertas para ouvir a população. Deixo aqui o meu forte abraço e uma boa tarde. Daqui a pouco eu volto no horário da discussão dos projetos.